Não embromeixo, não embromeixo, vai É so cool, so cool, I'm in you Nos teclados, Cury É o meu parceiro, chama Um abraço ao clube do Forró HD Tá sempre tocando nossos especiais Obrigado a todas as rádios que tocam nosso som Obrigado, gente, obrigado, Brasil Saudando a aventura, mais uma vez, agradecendo a todo mundo Vem, vem, vem